Música Mais uma escola da capital vira alvo de marginais. Nesse fim de semana, os ladrões entraram na escola João Paulo, na Baixada da Sobral, e levaram vários objetos. A ação foi registrada pelas câmeras do Circuito Interno de Segurança. Pela segunda vez no ano, a escola João Paulo é alvo de bandidos. Agora a instituição de ensino, situada no bairro Sobral, foi invadida na madrugada do último sábado. Os homens entraram pela janela da coordenação. As imagens do Circuito Interno de Segurança mostram um deles tentando abrir a porta. A gente se sente inseguros, porque a gente sai na sexta-feira, deixa a escola toda arrumadinha, quando chega no sábado, está essa bagunça, eles levam, deixam prejuízo, porque levam documentos que a gente não tem como recuperar novamente. Mais uma vez levaram documentos, levaram nossa caixa de som, nossa escola agora está sem caixa de som. E a insegurança, só a insegurança mesmo. É muito triste, porque a gente acaba ficando desestimulada. O alarme da escola chegou a disparar, mas a empresa que faz o monitoramento de segurança não foi até o local para ver o que tinha acontecido. A unidade possui cerca de 900 alunos e funciona em três turnos. A polícia ainda não sabe quem são os autores do crime.